Perigosa do batom vermelho, mais de uma hora na frente do espelho Na sua cara estampado o desejo, na sua mente a maldade eu vejo E eu falei pra ela que eu sou diferente, não cai na minha lábia senão de repente Tu tá na minha cama, diz que me ama, sabe de nada inocente Prepara a xereca, toma, surra de cacete, não vai dona, gosta mesmo, toma, surra de porrante Toma, 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 surra, surra de porrante Toma, 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 surra, surra de porrante Toma, 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 surra, surra de porrante Toma, 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 surra de porrante Só no olhar já notei que é bandida, sem se apegar que ela acaba com a vida Só uma botada, só uma socada, a voz passada, depois não me liga Tô em outra vibe, tô em outra vez 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 Só tocar na tcheca, dá lariça, tá tomando na tcheca da Letícia Prepara a xereca, toma, surra de cacete Malvadona gosta mesmo, toma Surra de porrante, toma, toma, toma Surra, surra de porrante, toma, toma Surra, surra de porrante, toma, toma Surra, surra de porrante, toma, toma Surra de porrante, toma, toma Amassa ritmo dos fluxos Eita porra, baralho Eita porra, baralho